Eu hoje usou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a voz pertença Igual para a irmã Batai, me dependerei Com o que eu me convidava Que eu possa, amém Com o que eu me convidava Amém Obrigado Com o que eu me convidava 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 Obrigado.